O parceiro tão fazendo aqui, os caras, os moleques incríveis Vim lá do fundão da Zona Oeste, perto de Osasco, Itapevia, ali, bem no fundão da Linha Diamante Tem um trampo meu, tá ligado? Que eu vou soltar mês que vem com um clipe Que eu vou fazendo uma pegada bem da hora, meu irmão se passando por mim, tá ligado? Meu irmão é bem mais novo E o nome se chama Motivos, tá ligado? É recente, desculpa se houver algum erro, mas é tipo assim, ó Hoje em dia eu mesmo sou minha maior motivação Porque se eu não fizer por mim, ninguém faz Por aqui muitos já me chamou de irmão Na primeira oportunidade falou mal de mim por trás Eu tô no meio da guerra buscando paz E mostrando do que sou capaz Só que, cês não vão colar comigo se vier com a minha cara e com o din-din dos seus pais Pensamento a milhão, só que os pés no chão já nem sei Vida me dá motivos pra parar, só que eu não parei Juntei todas as minhas revoltas e na letra dediquei Hoje em dia tô tendo noção de quantas vidas salvei Sei que errei, não sou perfeito, tenho defeitos Desculpa mãe por não dar orgulho que você merece O meu sonho é me enfermar em direito Só que minha mente é tão habilidosa quanto a esquerdinha do Messi Então fiz uns raps sem ao menos ter a certeza De que alguém ia parar pra me escutar Depois que me escutaram e notaram a minha frieza Enxergaram a maldade que eu trago no meu olhar Tô sem tempo pra pensar nas minhas próprias atitudes E mesmo assim eu dou conta do recado É que eu troquei meus vistos pelas minhas virtudes E de tanto viver rap fiz da minha vida o improvisado No começo isso tava tudo planejado Queria ser reconhecido e tacar mais gata do lado E quando vi que verdade não vende nesse mercado Pessoas falsas em minha volta só me deixam mais inspirado Me sinto chapado e também pirado Mas não curti, não bebi e nem tava na gandaia Tô no meu quarto há mais de três dias virado Revoltado escrevendo letras, virado no giraia Nas batalhas de MCs eu já recebi vaia Hoje esses comédias só sabem me aplaudir O ditado diz quem tem boca vai a Roma Mas quem vai aonde habita nem deveria estar ali O mundo que eu vejo aqui é o mundo que eu vejo ali Mas nada do que eu já vi é aquilo que eu prospero Um mundo com mais oportunidade pra nós não pensar em desistir Esse é o Brasil que eu quero Muita coisa tolero de pessoas nada espero Brinco com fogo porque quero e hoje eu já nem me queimo Pra entender a vida temos que voltar do zero Hoje vocês pensam e vem a nós e faz pouco por vosso reino E nesse reino nós temos o livre-arbítrio Só que alguns ainda tão à espera de um milagre E o que eu acho esquisito é vocês falarem que leu a Bíblia Sendo que fazem suas próprias vontades Vivo numa comunidade onde os menor de idade Hoje viram recompensa porque escolheu ser bandido Pedimos perdões pelas nossas ofensas Só que a dificuldade é perdoar aqueles que nos tem ofendido Já me senti perdido por não ser compreendido E caí em tentações que não me fizeram bem Hoje me encontro erguido e meu único pedido É que Deus me livre de todo mal Amém